Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando mais um programa Tá Na Mídia pela sua TV Metrópole Canal 16, a sua TV com atitude. Agradecendo desde já você que em casa está nos assistindo e também nos acompanhando nas redes sociais, ali no arroba programa Tá Na Mídia, tanto no YouTube como também no Instagram. Então o programa sempre trazendo amigos e convidados, trazendo temas e batendo papo com você que em casa está, sempre curioso para saber qual é o nosso convidado hoje. Vamos falar um pouco sobre a saúde, né? Um dos movimentos mais importantes que nós precisamos cuidar é da nossa saúde e o melhor remédio nós vamos falar para você. É a prevenção. A prevenção é a base de tudo. Hoje estamos aí no momento que os hormônios estão entrando aí nos alimentos e nada melhor do que falar com uma dessas pessoas que entende de alimento como ninguém, como a doutora Gabriela Pé. Perfeito. Doutora, seja bem-vinda. Gratidão pela sua visita hoje aqui à TV Metrópole, né? Poder levar esse conteúdo às pessoas que estão em casa e falar sobre saúde. É. Eu que agradeço, né? É uma satisfação muito grande estar num programa tão requisitado como o de vocês. E é muito bom. Onde eu vou, eu falo sobre saúde. Então, pra mim, é uma honra tanto estar aqui quanto falar sobre esse assunto de saúde. E, como você falou, prevenção, que é o mais importante. Doutora, a área, hoje sabemos que a nutrologia, principalmente a nutrição, é o que acompanha hoje. A questão de buscar pela saúde, né? Se tornou ainda maior nos últimos tempos pra cá. Digamos que depois da pandemia, já vinham se trabalhando essa questão dos adoecimentos psicológicos, né? Como a ansiedade. E hoje, um psicólogo sem um nutricionista ao lado é apenas uma consulta. Desculpando meus amigos nutricionistas, mas o que eu quero dizer com isso? A saúde começa num atendimento interdisciplinar e multiprofissional, né, doutora? Exatamente. É um conjunto, né, que nós temos de aliar da questão de saúde, tanto psicológica, quanto a saúde nutricional. Então, realmente é como você falou. São um conjunto de profissionais que conseguem trazer essa prevenção de doença pra aquele indivíduo. E hoje a senhora, como especialista na área, tem a questão de cuidar da intolerância. Por exemplo, eu sou intolerante à lactose. Se o CD da Cláudia, além de tocar, eu corro o sal de pé. Existem essas pessoas que realmente elas são extremamente intolerantes. Elas não conseguem tolerar nem traços de lactose. Existem as pessoas com alergia à proteína do leite de vaca, que são coisas diferentes, né? O intolerante, ele tem a deficiência da produção de lactase, que é a enzima que digere lactose. Já a alergia à proteína do leite de vaca é uma resposta imunológica do nosso corpo contra essa proteína, que é uma proteína complexa e o corpo não consegue digerir. Então, vem diversas reações, né? Há reações na pele, reações até mesmo anafiláticas. Já a intolerância à lactose são reações gastrointestinais. Então, dá para diversificar aí esses sinais e sintomas. É interessante, né? As pessoas que estão em casa estão compreendendo porque, assim, hoje a base em tudo é a alimentação. Só que para uma boa alimentação existe um investimento muito caro, né? Sabemos que esses produtos diet, produtos fitness, né? São produtos caros, produtos que às vezes as pessoas realmente que têm ali obesidade, pessoas que trazem essa questão na sua imunidade por conta do Covid que tivemos aí. Isso acaba comprometendo o investimento. E hoje temos a Jaina, a qual a senhora hoje representa essa empresa muito bem, né? Porque, assim, um profissional, para ele se engajar dentro de um projeto de saúde, ele precisa conhecer o produto, né, doutora? Exatamente. Nós temos, nós na nossa classe de nutricionistas, temos uma dificuldade exatamente dessa, de a gente conseguir indicar produtos que são bons, mas que conseguem alcançar a classe social de todas as pessoas. E a Jaina, ela tem esse diferencial de ser um produto de qualidade, com vitaminas, com ômegas e consegue abraçar todas as classes sociais. É tanto que os produtos hoje, você que está em casa e você não encontrou no seu supermercado, não estou falando porque a doutora está aqui, mas são produtos que trabalham essa parte da saúde com a sua condição financeira, entre aspas, não é? Desmerecendo, acessível ao produto. Diferente de produtos que, às vezes, você compra um produto e fica desassistido com o outro, né, doutora? Exatamente. O nosso produto, ele tem uma missão, que é a inclusão alimentar. É onde uma pessoa da mesa que tem intolerância ou alérgica à proteína do leite de vaca, ela possa consumir o mesmo produto de pessoas que não têm nenhuma restrição alimentar. A nossa missão principal é exatamente essa, a inclusão alimentar. É a questão da manteiga e da margarina, né? As pessoas, às vezes, confundem e que é intolerante à lactose, né? Ou, então, tem alergia ao leite, né? A substância lá, já sabe que manteiga é um derivado do leite, né? E a Jaina hoje traz um conceito diferente, né? Exatamente. A Jaina, ela é o diferencial no mercado. Por quê? Nós não temos nenhum produto no mercado que seja comparado aos nossos produtos, porque o nosso produto não é classificado como margarina. O nosso produto, ele é uma manteiga de origem vegetal, porque nós temos a mesma composição, a mesma característica da manteiga tradicional do leite, porém, é um produto mais funcional, que não tem colesterol, não tem gordura hidrogenada em sua composição, diferentemente da margarina, né? A margarina tem a gordura hidrogenada. E o processo de seleção da nossa matéria-prima também é diferente, porque a nossa matéria-prima é a polpa do fruto do dendeseiro. É um fruto que naturalmente é rico em gordura, diferentemente dos produtos que são de origem de semente, né? Os óleos de origem de semente, que todo o processamento de extração é diferente, e aí passa por um processamento que não é benéfico para a saúde. É importante porque, assim, não é só o produto em si, é a combinação com outros produtos, né? Que é a questão da composição calórica, né? Para você que é praticante de atividade física, para você que não dispensa um pãozinho de manhã, né? Nada melhor do que você já começar amanhã, ou então aquele cafezinho da tarde, com qualidade na mesa, né, doutora? É verdade. E com a Jaina você consegue garantir vitaminas, né? São as vitaminas A, D, E, K, que são vitaminas responsáveis pela saúde da visão, saúde óssea, saúde cardiovascular, muitas pessoas já conhecem a vitamina K, e outras não conhecem, né? Por conta que é uma vitamina que já foi muito desconhecida. E é uma vitamina extremamente importante para a saúde cardiovascular. E no nosso produto, nós encontramos essa vitamina que é extremamente importante. É importante, pessoal, que tenha vitaminas que elas são bem absorvidas com alimentos, né? Como as vitaminas que a doutora acabou de falar. E aquelas hidrossolúveis que você toma ali, o corpo precisa. Por isso que a combinação, e ao mesmo tempo saber qual é o produto que está na sua mesa, não é apenas comer bem, não é quantidade, e sim qualidade. A qualidade. É importante. Muito importante a qualidade. E nós temos também, né, um valor dentro da nutrição, que a alimentação, ele tem um valor afetivo também, né? É aquele valor que você consegue agregar aquele momento à sua alegria, à sua felicidade. Você bem pode falar sobre isso, né? Então, o produto, ele precisa nutrir a mente e nutrir o corpo também. Verdade, verdade. E para você que em casa está nos assistindo, ligado, curtindo a programação da TV Metrópole, canal 16, aproveita, se no seu supermercado não tem ainda, não se assuste não, viu? Porque está chegando gradativamente, porque hoje, saúde na prateleira, saúde na sua mesa, é conceito de vida. Pessoal, busque qualidade com pequenos gestos. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. No oferecimento a você que está aí, nossos produtos, daqui a pouco a Vládia vai estar falando para você. Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas, terapia capilar, spa nos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sexo. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. A simples e grandiosa forma de enxergar o amor nas pequenas coisas. Seja um voluntário. Esse é o trabalho da Fundação José Pocidônio Peixoto. Unindo forças para um futuro melhor. E aí, pessoal, já estamos de volta com o programa Tá Na Mídia, com esta loura linda e maravilhosa, chamada Vládia Vanessa, não é isso, Vládia? É isso aí, sou eu mesmo, trazendo os melhores produtos aqui para você, que é Jaina Alimentos. Essa Vládia sempre trazendo novidades, em todo canto que a Vládia está, ela sempre está trazendo um gosto diferente, uma saúde melhor. Nada melhor do que falar de quê? De Jaina Alimentos. Gente, inclusive, nós temos Jaina Alimentos em todo o supermercado. Mix Matheus, inclusive, vai ter a inauguração no José Walter. E você é o nosso convidado para estar lá, adquirindo todos os produtos da Jaina. Tá vendo que voz linda e maravilhosa? Suave, que nem você em casa está nos escutando agora. Agora acompanhe o nosso VT da Jaina Alimentos. Jaina é produzida a partir da polpa do fruto do dendeseiro e possui um diferencial incrível, que é reunir em uma mesma mesa pessoas com restrições alimentares, como intolerância à lactose, alérgicos à proteína do leite de vaca, pessoas com restrição no consumo de gordura saturada e pessoas que não possuem nenhuma restrição alimentar. Jaina é sinônimo de inclusão, sabor e saúde. Para você que... Viu aí, Vládia? Espetáculo a Jaina, né? Espetáculo, com certeza. Cuida da saúde de toda a família, um produto que é bem acessível. Olha aqui, ó, o que a Jaina apresenta para você que quer na sua casa. Foca aqui, aqui é o creme de alho. Mas tem uma pessoa que vai falar sobre a importância desse produto é a doutora que está aqui, a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, são produtos que hoje sabemos da importância cardiovascular, né? Problemas do coração aí é o que mais hoje acomete muitas famílias por conta da gordura, né? E hoje sabemos que os produtos da Jaina traz a questão dos ômegas da vida, né? Então fale para nós aí, para quem está em casa, sobre a importância de todos os produtos da Jaina. Bom, a Jaina possui os ômegas 6 e 9, né? Que são os ômegas responsáveis pela saúde cardiovascular. Um dos papéis desses ômegas são controlar o colesterol, diminuindo o colesterol ruim e aumentando o colesterol bom. Você sabe dizer por que tem essa fama colesterol ruim e colesterol bom? Doutora, sabe, eu acho que eu sei, mas nada melhor do que a senhora falar dessa importância. Vamos lá. Hoje em dia a obesidade está muito grande, né? Então, o colesterol é o que você tem que estar sempre cuidando, né? É porque, assim, existe essa fama, né, de colesterol ruim e colesterol bom. O problema não é exatamente o colesterol, é a forma que é feita a metabolização desse colesterol. Porque o HDL, que é conhecido como bom colesterol, ele retira o excesso dessa gordura de dentro das artérias. Isso. E o colesterol ruim, ele é conhecido como ruim porque essas gorduras se depositam nessas artérias. Então, é por isso que quando a gente vai lá no médico ou no nutricionista, e aí ele recomenda que você consuma alimentos que ajudem a aumentar o bom colesterol, que é o HDL, ele está recomendando que você aumente o colesterol que retira todos os excessos de gordura de dentro das artérias. Os nossos produtos da Jaina Alimentos possuem esses dois ômegas, né? O ômega 6 e 9, que fazem também esse papel. Ah, os produtos, eles vêm de onde? De onde é que é a matéria-prima da Jaina Alimentos? Essa é uma grande dúvida, porque no nosso rótulo tem manteiga de palma, né? De palma, é. E aí a palma é a árvore que dá o nosso fruto. A Jaina, ela é produzida a partir da polpa do fruto do dendeseiro, o dendê, né? E aí a partir dessa polpa, desse fruto, a gente consegue extrair e fazer o nosso produto. A produção do nosso produto é exatamente com essa polpa. Então, nós não temos solvente no nosso processamento, não temos compostos químicos e a gordura hidrogenada, como eu havia falado também. Hoje vocês contam com o produto também, a palma aliada com o alho, né? Isso, que é o creme. E eu mostro aqui, que a... Segurei, Vlad, por favor, enquanto a doutora explica sobre a importância desses produtos na mesa. O creme de alho é a junção do alho e o óleo das refeições. Então, todas as preparações que for preciso levar alho e óleo, você pode substituir pelo creme de alho. Com arrozinho ali refogado? Arroz, pão de alho, camarão, alho e óleo, refogar o macarrão, fica perfeito, fica maravilhoso. E ele tem um diferencial, que é um produto que tem a base de gordura. Não é a base de vinagre que espirra na cozinha e aí aquela dona de casa já não gosta desse produto. O nosso produto é diferencial por isso. Além disso, também pode ser usado como tempero. Ele pode ser temperado um peito de frango, uma carne, um churrasco, fica maravilhoso. Na mesa precisa aquele pãozinho com saborzinho maravilhoso e a Jaina traz esses produtos também, né? O diferencial da Jaina, o ponto principal da Jaina é garantir o mesmo sabor da manteiga tradicional do leite, mas para pessoas que têm restrições alimentares. O início da Jaina foi justamente pensado nessas pessoas com restrições alimentares. Porém, como as pessoas, mesmo que gostavam da manteiga tradicional do leite, que não tinham nenhuma restrição alimentar, passaram a ver os benefícios do consumo do nosso produto, eles passaram a adotar também os produtos no consumo. Então, são produtos que você pode aliar a passar no pão, pode fazer fritura, porque é uma gordura resistente ao calor, então não satura, não forma substâncias cancerígenas. E pode fazer bolo, torta, então são diversas possibilidades. Dá para fazer a pipoquinha, doutora? Dá, para fazer a pipoquinha de cinema. Com a da terra fica maravilhosa. A da terra, mostra aí, Vlad, a da terra. A da terra fica incrível, uma pipoquinha de cinema. E eu ainda dou a dica, frita com ela e coloca em cima, derrete ela um pouquinho e coloca em cima da pipoca, que fica maravilhoso. Hoje, quem quiser conhecer os produtos e aproveitar todas as receitas, vocês têm esses canais que as pessoas possam ir lá, conferir como é que eu posso fazer? Porque hoje é importante, né? Tem programas de TV que mostram uma cozinha e os temperos. E hoje vocês têm esse canal de comunicação também? Sim, na nossa rede social, Jaina, underline de Palma, nós temos várias receitas que a gente dá dica para os nossos seguidores, como usar os nossos produtos. Mas de antemão, eu já digo que em todas as refeições que você precisar utilizar uma fonte de gordura, você pode substituir pelo nosso produto, que além de ser seguro, né, para a saúde, é também um produto que é rico nutricionalmente falando. Então, para você que está em casa nos acompanhando, não tem tempo não, tá bom? A gente está trazendo para você aqui informação, informações com saúde, qualidade de vida, independente de outro produto, de outra marca, mas o mais importante é ter o conhecimento, né? É saber identificar aquilo que você vai pagar um custo-benefício, acessível, e ao mesmo tempo trazer saúde para a sua mesa, né, doutor? É garantia de saúde e qualidade de vida, né, que é o mais importante. As pessoas curiosas, esse produto vem de onde? Fora do país, fora do estado? Onde é que é produzido? Onde é que é fabricado? Onde foi idealizado? Porque geralmente tudo que é bom vem de fora, né? Dizem basicamente isso, né? Ainda não está fora do país, mas assim, já estamos prospectando para ir para fora, mas ele foi criado aqui no Brasil. Aqui mesmo? Aqui no Ceará, nós somos de Maracanãú, é um produto produzido em Maracanãú, e assim, realmente é um produto maravilhoso e nosso Brasil tem muita riqueza, né? Tem muita riqueza. É como a senhora mesmo falou, né? Existe todo um cuidado por trás, né? Existe um cuidado da família, um cuidado na produção, um cuidado de como isso vai chegar na sua mesa, não é um produto voltado apenas para o lado capitalista, é um produto voltado para o lado social, né? Porque fala da questão da saúde, porque hoje a obesidade está presente, né? Crianças aí comendo todo tipo de alimentos que levam a questão da gordura, como a senhora mesmo falou, a questão do ômega, né? Que é um dos suplementos que está na mesa e também os produtos que trazem esse tipo de composição. E a questão da obesidade também, ela precisa ser aliada a uma alimentação antioxidante e anti-inflamatória, que são as vitaminas que eu falei, as vitaminas lipossolúveis, né? Que eu falei anteriormente, que são as vitaminas A, D, E e K. Então, vitaminas antioxidantes que ajudam no processo de desinflamação do corpo na presença de alguma doença inflamatória. E a obesidade, como a gente sabe, é uma doença inflamatória, né? Então, assim, hoje os praticantes de atividade física, só revisando, né? Tem um produtor de qualidade na mesa e credibilidade ainda mais, porque vai trazer aquelas memórias afetivas, né? De comer aquele biscoitinho ali com aquele sabor maravilhoso, preparar aquela pipoquinha com cheirinho de cinema, quem é que não gosta, né? Sabendo que está consumindo qualidade, né? Na questão das pessoas que praticam atividade física, é um produto maravilhoso para se adequar à dieta, porque os nossos produtos também têm um baixo TO em gordura saturada, em sódio e em calorias. Então, dá para adequar à dieta para não extrapolar aquela quantidade recomendada diária que temos em todos os nutrientes. Que maravilha! Para você que está em casa, acompanhando o programa, está na mídia, não sai daí não. Vê o nosso VT aí, ó, dessa linha de produtos, que especialmente para você que está em casa, para você papai, para você mamãe, e para a vovó, né, que quer trazer aquele cheirinho do café e ao mesmo tempo quer degustar aquele paladar maravilhoso com biscoitinho, com pãozinho, assim, conforme o seu médico nutricionista recomendar. Escuta aí o nosso VT e vamos para o intervalo em seguida. Jaina é produzida a partir da polpa do fruto do dendeseiro e possui um diferencial incrível, que é reunir em uma mesma mesa pessoas com restrições alimentares, como intolerância à lactose, alérgicos à proteína do leite de vaca, pessoas com restrição no consumo de gordura saturada e pessoas que não possuem nenhuma restrição alimentar. Jaina é sinônimo de inclusão, sabor e saúde. A simples e grandiosa forma de enxergar o amor nas pequenas coisas. Seja um voluntário. Esse é o trabalho da Fundação José Pocidônio Peixoto. Unindo forças para um futuro melhor. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas, terapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sexo. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Já estamos de volta com o programa Tá Na Mídia, nos acompanha nas redes sociais, não é isso, Vládia Vanessa? É isso aí, seu Fábio Viola. Nas redes sociais vai encontrar o programa Tá Na Mídia, e arroba o programa... Programa Tá Na Mídia. E você que quer ser o nosso patrocinador, segue lá o programa Tá Na Mídia. E também, maiores informações, vai lá no número 9686-9363 e venha ser o nosso patrocinador. O programa Tá Na Mídia. Tão linda falando, né? A princesa falando. Doutora, está sempre foco para você que está em casa e que chegou agora. Gente, vale a pena assistir esse programa. Está muito informativo, falando sobre saúde em todos os lugares, desde a saúde mental, a saúde cardiovascular, falando também em pressão arterial, né doutora? A pressão alta, a famosa pressão alta, que é onde o sódio, ele é campeão em descompensar as pessoas, né? Que tem problema de pressão. E os produtos Jaina chegou para justamente você não perder aquelas memórias afetivas no seu paladar e continuar comendo, se alimentando com qualidade, né doutora? É. Os produtos da Jaina Alimentos, eles têm um baixo T1 em sódio. Nós temos a recomendação diária, né? Que é o IDR. E a recomendação diária de soja é 2 mil miligramas. Nosso produto com uma porção é 53 miligramas. Então, é baixíssimo em sódio. Baixíssimo. Recomendado para pessoas que têm essa restrição alimentar, né, ao sódio, quanto para pessoas que também não têm e querem prevenir essa doença. Sim. Inclusive para diabéticos. Porque nós, no consultório, né, a gente costuma dizer que o diabetes, ele anda de mãos dadas com a hipertensão. É. E um puxa o outro. Então, o diabético, ele já precisa ligar um sinal de alerta para que esteja prevenindo a hipertensão. Não necessariamente que ele vá ter, mas se ele levar um estilo de vida como estava levando antes, possivelmente a probabilidade é maior ainda. Então, o diabético, ele pode ter uma alimentação mais pobre em sódio, mais rica em nutrientes, mais rica em antioxidantes, anti-inflamatórios, como eu falei anteriormente. E aí, a Jaina entra como um alimento que pode agregar na alimentação dessas pessoas também. Ultimamente, vocês estão presentes bastante em formações, em cursos, em faculdades, né. Apesar de lá, temos grandes profissionais, professores, mas hoje dando essa importância de trabalhar a dieta, né. O que o nutricionista faz, geralmente, quando uma pessoa vai buscar a qualidade de vida, é a questão da dieta. E ter produtos Jainas dentro da dieta, com certeza, é uma opção de saúde, né. É, nós estamos fazendo essa divulgação dos produtos, porque, como eu falei, os produtos são inovadores, são produtos que nós não temos, né, no mercado. Então, as pessoas precisam conhecer o produto, eles precisam conhecer a qualidade do produto. E nós queremos que esses estudantes saiam da faculdade com essa informação, que existe um produto que dá pra eles adequarem a dieta do paciente deles no futuro, quando eles se formarem e entenderem o valor nutricional desse produto. Olha, pra você que tá em casa, vai acompanhar o VT mais uma vez, porque o que é bom, a gente mostra com qualidade e informação. Solta o VT! Jainas é produzida a partir da polpa do fruto no Dendeseiro e possui um diferencial incrível, que é reunir em uma mesma mesa, pessoas com restrições alimentares ao leite de vaca e pessoas que não possuem nenhuma restrição alimentar. Então, os produtos Jainas, você encontra, se você não encontrou ainda, tenha a calma que tá já chegando. Doutora, nas redes sociais, quem quiser conhecer mais sobre os produtos Jainas, como é que faz? É só encontrar o nosso Instagram, que é a Jainas, underline de palma. E tem o meu Instagram também, que eu tiro dúvidas de todos os clientes. Ah, é? É, existem vários clientes com dúvidas. Quem ama presenteia? Esse é o meu presente pra você que está em casa, neste mês de setembro, né, que devemos cuidar da nossa saúde mental. E o programa Tá Na Mídia dedica esse programa a você, trazendo um especialista em saúde e qualidade de vida. TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. Até o próximo programa, assim Deus permite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho